Música Quando os homens rasgaram o dia Os mistérios do antigo seu pão Dessentiram por certo que a vida O poder em comum neste chão Visionário após a esperança Numa luta de fé e de amor Na paisagem de verde e pujança Fugitaram nesta vela de amor Como tratamos este morão Aqui plantamos o coração Com a caída sou só por ti vou viver És minha vida e meu bem querer Dominando esta bela paisagem O café e o robo da alma florir Transmitindo feliz a mensagem Que já tinha um risonho por vir Com a fé que nos tem este morro Em São Pedro nosso padroeiro Buscaremos com o filho mais novo Um futuro mais alto estarei Com a caída sou só por ti vou viver Com a caída sou só por ti vou viver Com a caída sou só por ti vou viver Com a caída sou só por ti vou viver Com a caída sou só por ti vou viver Com a caída sou só por ti vou viver Com a caída sou só por ti vou viver